Porque a gente que fica já ao lado em apartamento, a gente precisa de um pedacinho. E essa área aqui é uma área pública, né? A gente está na 216 Norte, no bloco H do edifício Haiti. Na horta medicinal aromática Haiti. Haiti, comunitária. O bom dela é que também é um espaço de convivência. A gente começa a conhecer os vizinhos, passa a ter assim... Um bom relacionamento, integração com as pessoas. É isso, de integração. Esse é um dos pontos positivos da horta. Além do benefício das folhagens, das ervas. Muita gente não conhecia, né? Tem gente que não conhecia determinadas ervas. Eu quero fazer um suco verde de manhã e venho aqui e pego o almeirão. Pego o hortelã, o hortelã-pimenta que tem aqui, que é muito bom para fazer o suco verde. E também uso muito a salsinha, o pão do manjericão. E eu andei também semeando umas sementes de mastruço, que é ótimo, excelente até para verme. É, vermífago, excelente vermífago. Então, é muito legal ter esse espaço. Serve a todo mundo, né gente? É bacana isso. Porque a gente que fica já ao lado em apartamento, a gente precisa de um pedacinho. E essa área aqui é uma área pública, né? A gente tem que saber usar as nossas áreas públicas, né? Respeitar os limites. Tem muita gente que só tem noção, às vezes assim, na TV, na mídia de um modo geral, que é excelente divulgadora disso. Mas aqui você convive, cada um dá sua contribuição, vem aqui, limpa, põe um adubo, faz alguma coisa, traz uma coisa diferente, aprende novas coisas. Isso é que é o bom, é essa troca. Isso eu acho que não faz mal a ninguém. E por que destruir? Por que não deixar ficar? Principalmente porque era um lugar cheio de lixo, né? Cheio de lixo, aqui tinha resto de construção, lixo, lixo, literalmente. Isso aqui melhora tudo, melhora a umidade do ar, melhora, melhora, acho que tudo. O solo vai ficando melhor, né? A comunidade. A comunidade, porque você morar numa cidade hoje, Brasília é um grande centro, Brasília é uma metrópole hoje, né? E você não tem, mesmo no seu apartamento, que você faça uma hortinha vertical, num vasinho, numa coisa, é diferente. Aqui todos podem estar juntos. E a gente troca conhecimento, isso é bom demais.